Na empresa do Luiz Mauro, um dos serviços prestados é a medição de poluentes que saem dos escapamentos dos caminhões. Com esse equipamento eletrônico chamado opacímetro, a densidade da fumaça é captada por uma sonda que é colocada no tubo de escapamento e avaliada. O caminhão aí foi aprovado. Muitas empresas que trabalham com uma imagem sustentável só aceitam na frota veículos com um laudo apresentando essa informação. Esses caminhões de 2012 para cá já são caminhões com poluição praticamente zero. O ar quebra o NOx, fazendo com que os gases de escape não sejam nocivos ao ser humano. Para os veículos mais antigos, a emissão de poluentes pode ser reduzida com a manutenção adequada. Manter o sistema de injeção sempre aferido, o motor regulado, isso ajuda muito nas emissões. Faz com que quando estamos na estrada, aquela fumaça preta, então aquilo ali é uma queima, o motor está fora de regulagem, o motor não está regulado. Então o sistema de injeção representa muito no bom funcionamento do motor. Manter os veículos sempre regulados, favorecendo a redução de poluentes, contribui com a qualidade de vida da cidade como um todo. Afinal, eles são os principais influenciadores nos gases de efeito estufa. E os efeitos disso a gente sente anualmente. Um grande exemplo é o aumento da temperatura. O Pedro é biólogo da Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. Explica que Goiânia tem um estudo chamado Inventário de Gases de Efeito Estufa, para saber os locais da cidade mais poluídos e traçar estratégias para a redução. A gente tem uma grande campanha de arborização da cidade, que também contribui significativamente, porque quanto mais árvores a gente tem, mais gás carbônico a gente consegue captar e diminuir na atmosfera. Também temos o selo de sustentabilidade, que certifica empresas e atividades produtivas, que diminui a emissão de gás de efeito estufa, que elabora os seus próprios inventários. Tudo isso contribui com a cidade para a diminuição do calor, da emissão de gás de efeito estufa, e é estimulado pela Prefeitura de Goiânia. Entre os dias 18 e 25 de setembro, é realizada a Semana Nacional de Trânsito. Diminuir a poluição causada pelos carros, veículos pesados, usando também combustíveis limpos e outras iniciativas, que dependem apenas de uma mudança de hábito, contribuem para uma cidade melhor. As pessoas podem ajudar mudando o modal de transporte, usando o transporte coletivo, usando a bicicleta, diminuindo a emissão de gás de efeito estufa, encerrando com as queimadas. As queimadas também prejudicam muito no Brasil, de maneira geral. Um dos maiores índices de emissão de gás são as queimadas. Buscando também certificações, empresas que desenvolvem atividades que diminuem a emissão de seus gases de efeito estufa, e plantando árvores e cuidando das árvores da cidade. Eu acho que isso já ajudaria significativamente a gente diminuir a quantidade de carbono e melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. Legenda por Sônia Ruberti